Cês acreditam que eu acabei de saber pro Simone que a Branca tá com dengue? Negócio de dengue não, tem alguma coisa errada. Vou descobrir o que é e vou acabar com esse negócio, tá? Dengue. Quer dizer que o foco do mosquito também tá dentro de casa? Porque no quintal todo mundo já sabe, agora dentro de casa... Vou juntar aqui minha patrulha anti-dengue. Ei, gente, quero montar minha patrulha anti-dengue, viu? Chama todo mundo aí e apareça aqui em casa em 10 segundos. Ei, gente, que palhaçada é essa, hein? Não tem nada a ver não, minha gente. Não adianta matar os mosquitos se o foco tá dentro de casa. Vamos combater isso, bora, vamos comigo. Revista em tudo, embaixo do sofá, em cima das telhas, pra eu ver todos os focos. Isso aqui, hein, Cicinha? Você sabia que o mosquito coloca o ovo aqui e fica esperando o ano até a chegada de água? Você tem sempre que lembrar de lavar bem, deixar tudo bem limpinho, esfregar direitinho. Mas eu vou cobrir que eu preciso guardar água. Sim, você pode guardar água, ok. Mas sempre usando essas coisas que eu disse a vocês. Um paninho como tá aqui pra mosquita não venha colocar o ovo. A prevenção é a melhor maneira de cortar as asinhas do mosquito. Aqui na vila não entra dengue, e na sua casa. Aqui na vila não entra dengue. Aqui na vila não entra dengue.